2 Coríntios 5, verso 14 2 Coríntios 5, verso 14 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Culpa e graça O sentimento de culpa pode nos aprisionar. O sentimento de culpa pode nos prender e nos imobilizar. Mas não é o sentimento de culpa que é capaz de nos transformar. O que o texto bíblico nos ensina é que o afeto capaz de transformar o ser humano é único. E este é o amor. O que Paulo está dizendo para nós é que é o amor de Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que nos impulsiona. E nos impulsiona a quê? O verso 17 nos explica. Nos impulsiona a viver em novidade de vida. O que é capaz de transformar a mim e a você não é a revelação do medo, não é a manipulação da culpa, não é sequer a manifestação da punição prevista para descumprimento da lei. Não é a pregação do caos, não é a pregação do alarmismo, não é a pregação do sensacionalismo nem do terrorismo que transformam a vida das pessoas. O medo é ineficaz na transformação de vida genuína. Segundo o texto sagrado, apenas o amor é capaz de nos constranger a viver em novidade de vida. Nos episódios que nós vimos sobre Davi, Baxeba e Natan, nós percebemos que foi só depois da manifestação e da revelação do perdão de Deus diante de tamanho pecado de Davi, é que então Davi se arrepende e propõe, no Salmo 51, um clamor por novidade de vida, por novo coração, por purificação. Davi sabia que tinha que morrer, porque essa era a punição prevista por ele mesmo no juízo que ele determinou. Mas Natan diz para Davi, certamente não morrerás porque Deus já perdoou o teu pecado. Diante da manifestação do perdão, aquele homem rei cai de joelhos, arrependido, aí então, genuinamente. Na continuidade desse texto, em 2 Coríntios 5, nós vemos como é que Deus escolhe resolver o problema do pecado. E nós podemos ler, no capítulo 5, verso 18 em diante, a continuidade do texto dizendo assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O texto está nos dizendo que Deus escolheu nos reconciliar com ele. Não é Deus que se reconcilia conosco. Não somos nós que tomamos a iniciativa de nos reconciliar com ele. É o próprio Deus quem nos reconcilia com ele. E não bastasse nos reconciliar com ele e nos dar o ministério da reconciliação. E o texto continua, A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, como é que Deus escolheu nos reconciliar com ele, não imputando sobre nós as nossas próprias transgressões. Eu estou apostando todas as minhas fichas nisso. Eu estou apostando todas as minhas fichas na manifestação da graça e da misericórdia de Deus, que nos reconciliou com ele, não levando em conta os nossos pecados. Talvez eu esteja falando a você que está imobilizado pelo sentimento de culpa. Talvez a sua culpa seja uma culpa como aquela que está mais preocupada com a aparência, com a autoimagem, com a reputação, ou com a opinião do outro ao seu respeito, aquele outro significativo. Talvez a sua culpa seja uma culpa tóxica, espiritual, em que o ambiente religioso e a cultura religiosa na qual você está inserido tem manipulado a culpa e o medo sobre você através de pessoas que arvoram ser Deus e julgam e tentam dominar e controlar e exercer poder sobre a sua vida como se fossem o próprio Deus e fazem isso através da culpa e isso tem te imobilizado, te intoxicado. Mas talvez você agora, diante da revelação e da manifestação do amor de Deus, esteja sentindo aquela culpa verdadeira que é a culpa que nos dá a consciência do erro. E diante de um Deus de amor eu preciso te dizer, se você confessar para Deus o seu pecado, Ele perdoará o teu pecado e não imputará sobre você a sua transgressão. O verso 20 e 21 diz assim, De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que Deus pode não levar em conta o nosso pecado? Porque na cruz Deus assumiu o nosso pecado sobre Ele. Na cruz não havia pecado nele. Na cruz havia pecado sobre Ele. Para que agora, mesmo não havendo justiça em mim, quando eu o aceitar, possa haver justiça sobre mim. A justiça dEle. Justiça não é o que Ele exige de nós. Justiça é precisamente aquilo que Ele oferece a nós. Há perdão nesse momento. Há reconciliação nesse momento. Há possibilidade de misericórdia nesse momento. Há amor capaz de constranger o nosso coração a viver em novidade de vida nesse momento. Que você possa aceitar e não mais recusar esse perdão. Deus abençoe você.